Eu odeio o MrBeast Eu já ouvi essa frase de muitas pessoas aqui na internet E sempre que eu escuto ela, eu fico pensando Afinal de contas, por que que odeiam tanto ele? Tipo, beleza, ódio gratuito na internet é a coisa mais normal do mundo Mas, literalmente, o cara é o mais famoso do YouTube Não é pouca pessoa não, é 200 milhões É claro que ia ter gente que odia ele E quanto maior o cara é, mais pessoas são Só que no caso do MrBeast, pelo mais estranho que pareça Tem motivo, sim, pra todo esse hate E se acalma aí, eu vou tentar explicar pra vocês Mas antes, posso pedir uma coisa? A gente tá na meta de chegar no 100k até o fim do ano Meu Deus, Deus, você tá indo mendigar no vídeo em pleno 2024, porra! Eu sei que pedir inscrito é coisa de idiota e, sei lá, normalmente as pessoas só pulam isso Mas agora que eu voltei de verdade com o canal e tô postando mais vídeo Eu queria estabilizar as visualizações pra elas voltarem a ser boas como eram antes Então, a sua inscrição, o seu like vai ajudar bastante E tamo nessa meta do 100k, então se puder ajudar, por favor Obrigada Pelo amor de Deus, me salvem da carteira de trabalho Mas tá legal, chega de mendigar e vamos para o assunto principal do vídeo De onde que vem todo esse hate do MrBeast? Claro que é meio óbvio, né? Se falamos do MrBeast, é claro que vem do dinheiro Para pra pensar um pouquinho A partir do momento que você tem muito dinheiro, mostra isso nos seus vídeos Além disso, mostra que você já foi pra lugares pra caramba Tem coisas pra caramba Consegue fazer tudo Conhece todos os famosos Logo de cara, as pessoas que vão no seu canal já falam Tipo, nossa, esse cara se acha E já fico meio brr com você Porque, claro, que isso passa aquela vibe que o cara tá se gabando Que ele tá se mostrando nos vídeos Mas, no caso do MrBeast, para pra pensar Se ele não fizesse isso Você acha que ele teria tudo que ele tem? Bom, não, né? E mesmo que tivesse Você acha que o que ele faz com o dinheiro dele é algo ruim? Tipo assim, eu conheço muitos canais Que também tem bastante inscritos Claro que não tanto quanto o MrBeast Mas que simplesmente não usam dinheiro do mesmo jeito que ele Ele faz vídeo literalmente ajudando os outros Construindo posto na África Fazendo desafio pra dar mais de um milhão pra pessoas aleatórias Outro youtuber que literalmente compra uma mansão Compra um carro e faz vídeo mostrando A mansão, o carro, tipo Sabe? Tem diferença E na minha opinião, o que ele faz com o dinheiro dele Nos vídeos dele É bem melhor do que grande parte dos criadores de conteúdo aqui do YouTube O cara literalmente muda vidas Se você recebe mais de 500 mil dólares 100 mil dólares que seja Isso muda a vida de pessoas sim Pra algumas pessoas você vai falar Porra, 100 mil dólares? Eu gasto isso aí no supermercado? Cara, tem muita gente que não vai conseguir 100 mil dólares Na vida inteira 100 mil dólares é literalmente 500 mil reais Para pra pensar um pouco nisso É dinheiro pra cacete E o cara tá dando isso por conteúdo no YouTube E eu acho legal que o cara faça isso Porque eu vi muitos criadores de conteúdo surgindo recentemente Que tão começando a fazer o mesmo estilo de vídeo Que tão indo nas ruas ajudando a galera Fazendo desafiozinho, beleza? Porque tem que ter a parte do conteúdo Mas que tão indo lá pra ajudar os outros Ah, mas é por puro engajamento Eles viram que o MrBeast é o maior YouTuber do mundo E tão fazendo a mesma coisa pra ganhar inscrito Burro Beleza Tão mesmo De fato, podem estar lá por puro engajamento Mas não é um conteúdo legal? Sinceramente, eu acho muito mais divertido Eles estarem se inspirando no MrBeast E indo nas ruas ajudar a galera Dando dinheiro pra pessoas que tão precisando Do que um cara que simplesmente faz gameplay de Minecraft E a galera se inspira e faz um bilhão de canais iguais de Minecraft Tipo, eu acho que a inspiração No caso do MrBeast é uma inspiração boa A galera que faz o mesmo conteúdo Que segue o estilo dele Por engajamento que seja Eu acho que é um engajamento legal Eu acho que eles aumentarem Expandirem esse conteúdo Pra outras pessoas começarem a fazer Tá ajudando sim muitas pessoas E por isso pra mim Essa parte de se gabar Mostrar que ele tá dando dinheiro pros outros nos vídeos É um hit que não faz sentido Sério, qual que é a lógica de dar hit no cara Que tá dando dinheiro pra ajudar os outros na rua Por views Sim, ele precisa das views Ele precisa do engajamento Pra ele ter mais dinheiro e conseguir ajudar mais pessoas Beleza que ele talvez não faça isso pelas pessoas Mas pelo menos tá fazendo E você, que tá dando hate Você tá fazendo alguma coisa? Cara, mas sim Tem pessoas que não dão hate no MrBeast Em canais desse gênero Por conta disso Até porque tem muitos outros canais Que não são do mesmo estilo dele Que se gabam e mostram muito mais coisas De um jeito até diferente nos vídeos Mas tem gente que critica o cara Por outro motivo Que é o seu conteúdo Não ache o conteúdo dele algo legal Eu vejo a Thumb e já acho Uma Thumb infantil Eu vejo o vídeo e já acho Um conteúdo muito idiota Qual que é a lógica de querer ver um cara Defendendo um barco de multicanha Eu acho chato Eu não posso criticar Cara, seguindo esse ponto Tá tudo bem Simplesmente eu não tenho o que falar Se tu não gosta do estilo de vídeo Não gosta do conteúdo Quem sou eu Ou outra pessoa Pra falar que você tem que gostar Ou apoiar Não tem o que fazer Só que para pra pensar A partir do momento Que você taca hate no cara Você literalmente perdeu seu argumento Porque beleza Você não gosta do conteúdo Não assista Alguém veio perguntar se você gosta Você pode falar Não, acho uma merda Mas você ir nos comentários Ficar xingando Tipo assim Você perdeu seu argumento Não tem o que falar E sério Aqui é nem mais falando só do MrBeast Eu tô falando de vários canais no geral Vou dar um exemplo de mim Eu não gosto do Renaldinho Não é o estilo de conteúdo que eu gosto É uns vídeos idiotas Mas você acha que eu vou ir lá Nos comentários do cara E ficar xingando ele Mandando ele pra Puta que pare Cara, claro que não, né velho Eu posso até zoar ele nos meus vídeos Mas não é a mesma coisa É claro que nos meus vídeos Eu falo de sacanagem Dá pra ver isso Não é que nem Tipo Você ir lá e literalmente Fazer um vídeo inteiro Dissertando e xingando O canal do cara Só porque você não gosta Se o cara não fez nada de errado Pra você Ou pra outra pessoa que você conheça Pra que cacetas Você vai querer se meter Na vida dele Ou no conteúdo do cara Mas ele é gigante Ele nem vai chegar a ler O que eu escrevi Ou comentei sobre Não vai mudar nada Cara, é que o problema É que isso não acontece Só com canal grande Acontece com canais pequenos No meu caso Eu já fui xingado Aqui nos comentários Várias e várias vezes Por motivos bem idiotas Como literalmente Não gosto do seu conteúdo Só que eles não falam Só tipo Ah, eu não gosto de canal de opinião Ou Ah, eu não gosto dos seus shorts Eles chegam lá E falam que você é um verme Tem que deletar o canal Tem que se matar E... Pra quê? Beleza, você pode até não gostar Mas tem gente que me acompanha e gosta E se você é um dos caras Que olha esse conteúdo e fala Porra, não é algo que eu gosto Não é algo que eu vou acompanhar Que tal você só não acompanhar? Dá pra testar, né? Aí quem sabe você sai De alguns comentários De alguns canais Que tem pessoas que são sensíveis E que vão ler o que você tá falando E que realmente vão fazer o que você tá falando Claro Tem comentários que são mais idiotas Como tipo Ah, falar que eu tenho uma aparência ruim Falar que a minha voz é algo ruim E... Cara Eu sou uma pessoa que não me abala Facilmente Mas tem gente que vai escutar isso E vai ficar triste a noite inteira Que vai apagar o vídeo Que não vai mais continuar com o canal Que poderia mudar a vida da pessoa Então Pra caso você esteja começando o seu canal agora Ou você pensa em começar Fica uma dica aqui Você com certeza vai sofrer hate Independente do seu vídeo ser perfeito ou não Vai ter gente que não vai gostar do teu conteúdo E sim vai ter gente que vai criticar A internet é uma merda Mas claro que vai ter gente boa aqui Tem gente que vai gostar muito do seu conteúdo Eu sei como o Mr.Biche Olha quanta gente que critica o cara Que não gosta do conteúdo dele Mas ele é famosaço Tem um monte de gente que acompanha o cara E gosta muito do conteúdo que ele faz Claro que vai ter pessoas assim com você também A não ser que você faça, sei lá Vídeo de gachatube Dei strike E alguém que reagiu ao teu vídeo Só zoando ele Aí também você tá de sacanagem Tchau 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 Tchau